Bocado é bocado aqui Reladeiro com fogo Parece quebrada Marinha Estou mostrando esse trecho Está todo, deixa passando aí Feito esse risquinho, ó Fique-te-lhe vendo aliás Nesse risquinho, peca-me não gostei lá Fique-te-lhe vendo as casaguarda Fique-te-lhe vendo a melhor E gastei a dor, hein Mas dessa vez o tonto veio para longe, hein Dessa vez o palo botou para longe O que vai cortar a terra é aqui, hein Olha o TTE aí O trator a gente foi almoçar Depois ele pega a pegada É, o menino veio botando no trator, mas Ele botou a marcha e eu saí lá Fala aí Eita, depois do almoçar Pegou a pegada